Então, vamos lá. Muito bem. Como é que a gente vai tratar e como é que a gente vai fazer? Antes disso, obviamente, as considerações gerais mais básicas que tem. Descartar qualquer doença, qualquer medicamento ou qualquer fator ambiental que possa estar aumentando esse colesterol no paciente ou até piorando uma deslipidemia que ele já tenha. Depois, identificar os fatores de risco clássicos que a gente chegou a ver, modificáveis ou não, e hoje os fatores de risco emergentes que podem complementar a sua estratificação. Por isso que é interessante. Hoje, o tratamento da deslipidemia é quase que um protocolo. A recomendação é que você siga a risca, porque por conta da tecnologia, por conta da informática, vamos dizer assim, ficou tão prático você tratar e ficou tão prático o processo de tomada de decisão que você tem que estratificar o paciente para realmente saber se ele precisa tomar alguma medicação ou não ou se ele já usando é necessária alguma modificação. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, a gente estava comentando dessas coisas secundárias. Uma das mais importantes que a gente vê na prática endocrinológica são as doenças tiroidianas. Então, a princípio, todo paciente com deslipidemia, todo, todo paciente com deslipidemia, você tem que afastar o hipotiroidismo, porque ele pode ser a causa de uma deslipidemia secundária. Então, caso você encontre essa alteração da tireoide, óbvio, a mais comum para causar isso é o hipotiroidismo. Caso esse paciente esteja com deslipidemia na vigência de um hipotiroidismo, a recomendação é óbvia, até porque como pode ser tratada uma causa secundária, é primeiro você tratar esse hipotiroidismo, normalizar os exames laboratoriais desse paciente, para depois ver o que sobra. Se for secundário, o tratamento do hipotiroidismo normaliza a deslipidemia. Obviamente, se não for, ou se não melhorar, você vai ter que tratar as duas patologias. Você vai ter tratado o hipotiroidismo, como a gente já viu, e você vai avaliar a deslipidemia de forma separada e se ela, em si, representa um risco para esse paciente. Deslipidemia não representa risco para hipotiroidismo. O hipotiroidismo é que pode aumentar os lípidos circulantes. Depois, se você trata o hipo e vê que o paciente continua deslipidêmico, aí sim é interessante você ver se aquela deslipidemia, no contexto desse paciente, por outras patologias ou qualquer outra coisa, realmente tem necessidade de você tratar ou não. Beleza? Então, não esqueçam isso, porque frequentemente a gente vê essa alteração. Não é incomum você encontrar essa relação. E, no final das contas, você acaba descobrindo que o paciente está tomando remédio sem precisar. Bastava tratar a questão do hipotiroidismo primário que ele tinha ali, que estava descompensando tudo. Beleza? Segunda coisa, você acessar o risco cardiovascular desse paciente. Esse é o grande pulo do gato hoje. Essa é a grande ordem para você tratar um paciente com deslipidemia. Na endocrinologia, a gente não considera mais simplesmente você avaliar o paciente superficialmente, sem saber qual que é o risco realmente que esse paciente tem cardiovascular, para poder tomar a decisão correta. Então, hoje, a gente tem que ter o acesso, a gente tem que ter ali o cálculo desse risco. Você usa o principal que a gente vai falar. A gente já comentou, inclusive, o SCVD, para saber qual que é o risco desse paciente nos próximos 10 anos de uma doença aterosclerótica, como a célula coronariana. Então, você vai calcular, você vai dar as informações básicas para esse sistema e ele vai te dar, literalmente, toda a recomendação de tratamento, inclusive, sugerindo as melhores medicações para as informações que você colocou lá. A gente tem a calculadora de risco cardíaco, que é essa aí, mas a que a gente mais usa e a mais recomendada é a SCVD, do Colégio Americano de Cardiologia. É um aplicativo bem fácil de você usar. Ele só tem um viés aí, que é a idade. Então, se o paciente é mais jovem, ele pode ser beneficiado desse cálculo e ser subestimado, mas aí você vai ter que levar em consideração outros fatores de risco para poder tomar o processo de decisão, se você vai tratar ou se você vai incrementar. É a única situação que realmente pode deixar um pouco a desejar. É você ver que é um paciente jovem, mas com múltiplos fatores de risco. Já há alterações no exame físico, nos exames laboratoriais, mas quando você calcula, por conta da idade, por ele ser jovem, ele é subestimado e aí pode ser que a orientação para o tratamento não seja tão clara. Mas aí você vai ter que considerar justamente os outros fatores de risco. Por exemplo, uma das que a gente mais considera no paciente jovem é a história familiar dele de risco cardiovascular. Então, quando o paciente é jovem, deslipidêmico, mas tem história de doença terosclerótica precoce na família, o paciente que tenha os pais, né, que tenha um infartado numa idade mais jovem ou te dão um AVC numa idade mais jovem, isso, por exemplo, pode levar você a se preocupar com esse risco desse paciente e começar o tratamento, beleza? A calculadora não vai deixar de funcionar, mas ela pode subestimar o risco e não falar o risco real, porque a idade realmente acaba ganhando ponto nessa questão. Lembrando os fatores de risco clássicos que a gente tem, né, os pacientes que já tenham apresentado, por exemplo, alguma doença coronariana ou arterio cerebral, é óbvio que vai ser um fator de risco clássico. O fato do paciente ter síndrome metabólica, hipertensão arterial, tabagismo, obesidade, deslipidemia, são todos fatores de risco que você tem que considerar, mas a gente tem os emergentes, que a gente comentou muito na aula passada, principalmente proteína C reativa ou ultrassensível, lipoproteína A e a apolipoproteína B, que hoje está sendo considerada uma das mais importantes, porque realmente é a que compõe as moléculas de colesterol. Então, quanto mais alto, mais risco aterogênico esse colesterol tem, quanto mais baixo, menos risco aterogênico esse colesterol tem. Por isso que é importante a gente saber esses fatores de risco. E aí que eu coloquei aqui trechos desse guideline, para vocês verem o quanto que a coisa é estratificada de acordo com a calculadora do risco cardiovascular. Então, por exemplo, em pacientes com doenças endócrinas, num risco bem intermediário, num risco borderline, e o que eles consideram risco borderline? De 5% a 19,9% é um risco intermediário. Abaixo de 5% de risco de doença coronariana nos próximos 10 anos é baixo risco e acima de 20% é sempre alto risco. Naquele paciente com doença endócrina, no limite entre 5% e 20%, principalmente esses pacientes com riscos adicionais de risco cardiovascular, aí a decisão de tratamento ou de intervenção preventiva não é muito certa. E aí você tem que fazer um outro exame, que seria o score de cálcio coronariano, que realmente é um examezinho mais complexo, caro para aquele paciente que não tem convênio e às vezes não realizado por alguns convênios. Então, nesse caso, essa orientação aqui para a gente, adaptando ela para a necessidade do brasileiro, você vai ter que considerar o contexto. Se o paciente é intermediário e não conseguir fazer o score de cálcio coronariano, aí eu te aconselho a seguir os outros fatores de risco emergentes e avaliar o contexto desse paciente. Se ele já é hipertenso, se ele já é tabagista, se ele já teve algum daqueles fatores de risco mais clássicos e no momento ele está no risco intermediário, então provavelmente vai ser necessário tratar. Se é um paciente que está no risco intermediário, tem todos esses fatores de risco presentes, mas, por exemplo, ganha ponto por ter uma idade mais jovem, particularmente a gente sugere você começar o tratamento com estatina. Avaliar lá os níveis de LDL, que é o mais heterogênico, e o contexto desse paciente, porque o risco intermediário realmente ele pode deixar a desejar e, tecnicamente falando, seria necessário esse outro exame para complementar. Se você tiver à disposição esse exame, e é um exame que dá para ser feito, viu, gente? Talvez pedir no SUS seja uma coisa mais complicada, mas é um exame que não é impossível, né? E realmente vai ajudar esse processo decisório nos pacientes com esse risco intermediário. Pacientes sem diabetes e sem uma doença cardiovascular estabelecida em que o LDL está maior do que 70, e aí a calculadora de risco mostrou um risco maior do que 7,5, ou ele tem de 5 a 7,4, com um ou mais fatores de risco desses que a gente viu, ou um score de cálcio coronariano acima do percentil 75, aí você vai ter que discutir risco e benefício com esse paciente. Se tiver acima de 70, 70, com uma questão do fator de risco. Na verdade, é o que eu acabei de explicar, caso você não tenha o score de cálcio coronariano. Se você tem ele, e ele está nesse risco intermediário, dependendo do valor, você vai ter que decidir o tratamento. Agora, se você não tem ele, esses fatores de risco que você vai agregar ao contexto desse paciente vai ter que ser usado para você discutir se você vai tratar ou não. E, gente, quando a gente discute, tem que levar em consideração também o que o paciente está disposto a mudar. A gente vai ver aí o quanto o estilo de vida pode influenciar nesses valores dos líquidos circulantes, mas se o paciente está disposto a mudar, se o paciente está seguindo uma dieta, se o paciente está perdendo peso, se o paciente vai fazer uma atividade física supervisionada, é óbvio que, dentro desse risco intermediário, a situação desse paciente tende a ser melhor, tende a mudar. Então, você tem que discutir o que ele está disposto. Inclusive, os efeitos colaterais na medicação. Não é simplesmente você dar a estatina, como se ela não fosse ter nenhum risco, para um paciente que o risco mesmo, o contexto de doença cardiovascular, ele vai ser intermediário. Então, muito cuidado, porque se você não tiver esse exame do score de cálcio, você vai ter que realmente analisar o contexto e saber se esse paciente vai se beneficiar ou não do tratamento. E, como eu falei, os pacientes com uma história prematura de doença cardiovascular estabelecida, ou uma história pessoal de doença cardiovascular, com uma lipoproteína A alta, por exemplo, é um dos fatores de risco que entra nessa discussão se vai ser benéfico ou não. Você pode usar a lipoproteína A, como você pode usar a lipoproteína B, a apolipoproteína B, para tomar esse processo de decisão. Como eu falei para vocês, a única pegadinha é realmente essa questão intermediária da calculadora de risco, que pode te deixar um pouco mais trabalhoso na hora de decidir, mas se você lembrar desses fatores de risco que podem piorar a situação do paciente ou o que ele está disposto a mudar na realidade dele agora para beneficiar o paciente, aí você vai ter um processo decisório um pouco mais fácil para ver o que você vai fazer com esse paciente. De repente, vale a pena aguardar essas modificações terem algum resultado ou se realmente, pelo somatório dos fatores de risco, você vai ter que tratar, porque pela história pessoal ou familiar desse paciente, esse risco intermediário realmente vai acabar se concretizando nos próximos anos. Beleza? Para a hipertriglicilidemia, que não vai ser o assunto de hoje, guardem uma regra. Acima de 500, qualquer paciente tem que tratar. Beleza? Essa é uma regra bem generalista. Acima de 500, independente da condição prévia do paciente, independente da doença endócrina dele, ele tem que tratar, medicamentosamente falando. Abaixo de 500, não é necessário tratamento do ponto de vista genérico. Você vai ter que ver o perfil do paciente e, a princípio, a modificação do estilo de vida com dieta e exercício físico é a primeira conduta terapêutica. Beleza? Então, o tratamento medicamentoso para todo mundo, independente da doença, independente da doença de base, da história, deu acima de 500, é obrigatório você entrar com tratamento com fibrato. Com fibrato. Abaixo de 500, hoje, você tem que analisar o perfil do paciente e, provavelmente, dependendo do risco que você vai calcular do SCVD, você vai tratar primeiro com estatina para ir ver se baixando mais o LDL e repercutindo no triglicerídeo se depois você vai ter um valor residual a ser tratado com fibrato. Mas eu não vou discutir isso com vocês hoje para não confundir mais a cabeça de vocês, porque realmente no guideline de hoje a coisa mudou um pouco. Antigamente, a gente falava que colesterol é só estatina e triglicerídeo é só fibrato. Hoje, você tem um quadro intermediário em que você pode decidir tratar o triglicerídeo com estatina, com estatina, porque na verdade o colesterol alimenta o triglicerídeo e vice-versa para depois ver o residual e o risco desse paciente para poder adicionar o fibrato ou não nesse tratamento. Mas hoje a gente não vai discutir senão vai ficar bem confuso na cabeça de vocês. Esse aqui é o grande problema de lipidemia e diabetes. Como eu falei para vocês lá naquelas aulas iniciais, o problema maior do diabetes em termos de risco, de mortalidade, do paciente não é necessariamente a glicemia. A glicemia é óbvia. O paciente diabético vai ter a glicose alta e a gente vai tratar. A questão é que o diabetes é uma doença aterosclerótica precoce, prematura, a ponto de a gente ter mostrado por gráficos e por estudos que um paciente diabético que nunca infartou tem a mesma chance de infartar de um paciente que já infartou e não é diabético. Então, isso é o maior risco. Eu falo para vocês, lá no ambulatório, a gente vê isso, eu falo na aula, o que vai matar o paciente diabético não é ter glicose alta, não é infarto, é AVC. Isso é o que realmente mata o paciente. E, eventualmente, a gente pega aqui no SAMU pacientes com morte súbita, pacientes mortos por infarto agudo do miocárdio do miocárdio em casa, e quando a gente vai lá para atender, para ver se ainda tem alguma coisa para fazer, ou que fosse até para simplesmente fazer o atestado de óbito, quando a gente vai ver a história pessoal do paciente, você vê realmente que ele tinha diabetes, e que a provável principal causa de morte naquele caso é o infarto agudo do miocárdio. É uma história bem típica que a gente pega. E esse é o nosso maior motivo de preocupação. É você saber estratificar e colocar o paciente diabético na meta que você pretende para evitar esse risco de uma doença arterial coronariana. Beleza? Então, está aqui, não tem como negar, a gente tem aí um somatório de causas de mortalidade, e o diabetes por si só já tem isso, mas olha que ele se equivale à história de infarto agudo do miocárdio prévio no paciente. Então, o risco de doença cardiovascular, o risco de mortalidade, ele se equivale, o paciente que tem diabetes, ele tem o mesmo índice de mortalidade do paciente que tem infarto agudo do miocárdio. Então, você vê que ele é, e quando você soma todos eles, olha o quanto que sobe o percentual de mortalidade por todas as causas. Então, se você associar aquele paciente que é diabético e já infartou, beleza? Então, cuidado, porque essa é nossa meta. A gente tem que olhar para o diabético como um potencial infartado se já não teve, que é extremamente comum você pegar os pacientes. Ontem, no consultório, atendi um paciente que já infartou três vezes e teve dois AVCs. Até brinquei com ele porque é um paciente de 80 anos e falei, olha, meu amigo, você não morre mais. O paciente teve três infartos com revascularização, com cateterismo, com internação em unidade coronariana, ele fez duas isquemias, dois AVCs isquêmicos, não teve sequela nenhuma, diabético totalmente descompensado, ou seja, um paciente com altíssimo, não tem nem como estratificar um paciente desse. É o tipo de paciente que não precisa nem de calculadora, não precisa nem de calculadora. Se o paciente é diabético e já infartou, já teve AVC, esse é o paciente mais aterosclerótico que tem. É o paciente com mais doença aterosclerótica, com mais complicações macrovasculares que tem, e obviamente você vai ter que saber qual que é o limite que você vai ter que botar o LDL desse paciente. Beleza? Então tá aqui, em pacientes com diabetes tipo 2 e outros fatores de risco cardiovascular, nós recomendamos a terapia com estatina em somatório à modificação do estilo de vida para reduzir o risco cardiovascular. Ou seja, tem diabetes tipo 2 e tem algum outro fator de risco cardiovascular, vai tratar, porque ele já é considerado um paciente de alto risco cardiovascular, ou seja, uma mortalidade, uma doença arterial coronariana nos próximos 10 anos superior a 20%. Beleza? E aí, se o paciente tem diabetes tipo 2 e risco cardiovascular e outro risco cardiovascular, o protocolo da Endoc no seu site sugere baixar o LDL para valores menores que 70 para poder diminuir esse risco. Beleza? Então, essas são as metas que vocês vão ter que começar a se habituar. Ele é diabético e tem outro fator de risco cardiovascular. Ah, eu sou diabético e hipertenso. Eu sou diabético e tabagista. Eu sou diabético e já tenho lesão renal. Eu sou diabético e sou obeso. é outro fator de risco cardiovascular. E aí, gente, vamos combinar. Isso é 99% dos pacientes. Então, na prática, considerando essa recomendação, quase todo paciente diabético vai ter que ter um LDL menor do que 70. Beleza? E aí, vocês vão ter que ser bons no tratamento para saber o que modificar caso ele já esteja usando ou o que usar dependendo do valor de base desse LDL. Beleza? E aí, a estatina tem que ser adicionada para você fazer isso e adicionada às modificações de estilo de vida se tiver maior do que 70. Agora, se o paciente, guardem esse slide aqui que eu acho que ele é o mais importante, se o paciente for diabético e já tiver uma doença cardiovascular estabelecida ou múltiplos fatores de risco, aí, esse LDL vai ter que ser menor do que 55. Beleza? 55. Então, se ele é só diabético com um fator de risco menor do que 70. Se ele é diabético e já infartou ou é diabético e já teve AVC ou é diabético e tem múltiplos fatores de risco, tabagista, hipertenso, obeso, renal crônico, esse LDL vai ter que ser abaixo de 55. E aí, a endocrine society sabe que isso é uma missão difícil e já prevê a adição de múltiplas terapias para baixar o colesterol. Por exemplo, você usar o ezetimib, usar a PCSK9 que a gente vai discutir, para poder alcançar um valor tão baixo assim. Beleza? Essa é a principal recomendação nesses pacientes que a gente considera de altíssimo risco cardiovascular e que realmente é o que vai acabar matando o paciente. Só existe um detalhezinho para o paciente que é idoso. Aquele paciente com ou sem diabetes tipo 2, alguns estudos retrospectivos, viram que realmente quando esses pacientes aí, quando eles são octogenários, acima de 75, e, por exemplo, estão tratando com estatina, aí você vai ter que dar uma avaliada no contexto. Qual vai ser o prognóstico desse paciente? São pacientes geralmente polimedicados? Vai ter alguma interação medicamentosa? E, meninos, simvastatina é a que mais tem interação medicamentosa. A gente até brinca, fala assim, paciente toma simvastatina, você tem que ficar consultando a internet para saber se algum outro remédio que você vai prescrever vai ter alguma interação medicamentosa, e, principalmente, para potencializar os efeitos colaterais da simvastatina. Vocês vão ver mais para frente a estatina como classe medicamentosa, ela realmente tem efeitos colaterais bem indesejados, mas a simvastatina é a que mais apresenta isso. Beleza? É a que mais apresenta. Agora, não tenha dúvida, o paciente diabético com idade superior a 74, 75 anos, por mais que você discuta a questão do prognóstico e da interação medicamentosa, continua sendo paciente com altíssimo nível de risco cardiovascular e você vai ter que tratar. Agora, paciente octogenário mesmo, de 85 para mais, aí você não tem benefício nenhum, obviamente, em ficar continuando ou iniciar uma terapia para colesterol. Beleza? Então, tem que estar até a idade hoje, você tem que avaliar isso aí. Em pacientes adultos com diabetes tipo 2 já usando estatina e um valor residual de triglicerídeo acima de 150, aí você pode usar o ômega 3 nesse processo. Só que aí, muito cuidado, porque o ômega 3 ele voltou a fazer sucesso, mas não é o ômega 3 que a gente conhece, não é o ômega 3 que vende farmácia de manipulação ou medicamento natural, não é isso, não. É o EPA-DHA, beleza? Que é como se fosse o princípio ativo do ômega 3. Então, não resolve, por isso que é muito discutível hoje as pacientes que falam que estão tomando ômega 3 genérico, vamos dizer assim, qual que é o objetivo dele. Você pode ter um benefício, sim, mas na ciência do negócio, nos estudos laboratoriais, e para esse risco cardiovascular, você só vai dar o EPA-DHA, que é o mais importante, que é o que vende em farmácia comum, EPA-DHA, somente nessa situação. Para aquele paciente diabético que já está tomando estatina e o triglicerídeo ele continua acima de 150. Aí pode ser interessante você adicionar o EPA-DHA para esse paciente. Lembrando que a gente comentou alguns slides atrás. Se esse paciente já toma estatina e está acima de 500, você tem que adicionar um fibrato no motivo da próxima aula. Agora, se está acima de 150 já usando estatina, o EPA-DHA pode ser adicionado. A questão do triglicerídeo hoje ainda é meio polêmica. Toda hora fica mudando o real pelo qual você tem que tratar o triglicerídeo. Alguns estudos mostram que o benefício, óbvio, para valores acima de mil é sempre para pancreatite. outros estudos mostram que abaixo de 500 o risco é cardiovascular. Você tem uma zona intermediária que deixa um pouco de polêmica. Então, até hoje, a coisa ainda é um pouco conflituosa e a gente vai discutir isso melhor na aula que vem que é só sobre triglicerídeos. Beleza? E pacientes com diabetes tipo 2 e algum grau de lesão renal, principalmente entre 1 e 4, principalmente os pacientes pós-transplantes, também vão ter que tomar a estatina independente do risco cardiovascular. Beleza? Por quê? A própria lesão renal, a própria doença renal crônica do diabetes ou o paciente transplantado e, obviamente, se ele foi transplantado é por conta da lesão renal que ele teve um grau avançadíssimo, ele vai ter que tomar a estatina para diminuir esse risco cardiovascular. Então, vocês estão vendo, gente, que é tudo estratificado. Você tem que saber se esse paciente tem risco ou não para poder se beneficiar do tratamento que você vai propor aí. Beleza? E aí, quando você escolher a estatina, você tem que considerar a função renal. Beleza? Então, a pitavastatina, a pravastatina, que não tem no Brasil, a pitavastatina tem, a pravastatina não, e a rosovastatina, elas têm um clearance renal parcial ali. E aí, nesse caso, a gente tem a indicação de você trocar pela atorvastatina ou pela simvastatina, já que são metabolizadas pelo fígado. Beleza? E todas as estatinas vão precisar de um ajuste posológico, com exceção dessas duas últimas aí, a atorvastatina e a simvastatina que a gente tem no Brasil. Resumindo, se é um paciente com lesão renal, troquem pela atorvastatina ou a simvastatina, caso ele esteja usando o outro. E aí, gente, no nosso MEI, de uma forma bem prática, a gente só tem três. Você tem simvastatina, atorvastatina e você tem arrozuvastatina. A pitavastatina a gente tem no mercado, ela é um pouco mais cara, mas a potência dela é muito baixa e praticamente a gente deixa ela exclusiva para aqueles pacientes que tomaram simvastatina e teve efeito colateral, você passou para atorvastatina e teve efeito colateral e aí arrozuvastatina também vai dar, porque isso equivale a ator e aí você vai trocar pela pitavastatina. mas em termos de potência ela não é tão boa assim, não. Então, você sempre vai ficar navegando ali entre a simvastatina, a atorvastatina e a rosuvastatina. E nessa questão renal, quando a gente tem essa questão da lesão renal sendo considerada, sempre troca pela atorvastatina. A rosuvastatina é de maior potência, ela tem um efeito pleiotrópico bacana em relação à aterosclerose, mas se tiver lesão renal, você vai ter que trocar para a atorvastatina. Diga, doutora Patrícia. Aqui está dizendo que a doutora Patrícia Rocha levantou a mão ou dormiu em cima do teclado e a doutora prescrita por isso. É de graça no posto de saúde, é praticamente de graça na farmácia popular e, graças a Deus, na questão da lesão renal, do paciente renal crônico, ela não precisa ser substituída. Você tem lá um clearance via fígado, então você não tem tanta preocupação. A preocupação maior é a rosuvastatina. Não que seja um veneno, mas se você tem um paciente diabético e está usando rosuvastatina pela potência que a rosuvastatina tem, e pelos efeitos pleiotrópicos que a gente fala, a rosuvastatina é a que mais estabiliza a placa coronariana, a placa aterosclerótica para ela não quebrar, para ela não romper. E você vê que o paciente evoluiu lá com uma lesão renal, uma disfunção renal, aí realmente você vai ter que trocar. O problema da rosuvastatina é a potência. E aí a gente vê um certo despreparo, um desconhecimento às vezes do clínico que está cuidando, porque ele fica aumentando a dose da simvastatina quando na verdade aumentar em dose não vai aumentar a proteção e nem a redução do LDL. E aí mesmo assim você vai ter que trocar esse tratamento. Aí não tem jeito. Aí o paciente vai ter que comprar o remédio na farmácia. Não é proibitivo. Uma atorvastatina não é tão cara, uma rosuvastatina não é tão cara. E outra, não tem como negar o benefício para o paciente. Então a gente discute isso com os pacientes, mas eu particularmente nunca vi ninguém se opondo a comprar, a fazer um esforço por conta da prevenção que esse remédio vai dar e justamente evitar o risco de morte por infarto agudo no miocárdio. Patrícia, ela não é nefroprotetora, mas na verdade a nefroproteção ela vem do controle deslipidêmico. Bebeza? O medicamento em si não protege o rim. Na verdade ele não piora, porque como ele não tem depuração renal, ele tem depuração hepática, então ele não sobrecarrega. Agora, a medicação por si só protegeu, não. O que vai proteger o rim, o que melhora no final das contas quando o paciente está bem tratado de pressão, diabetes e colesterol é a função renal. Quando você melhora esses três fatores o rim responde bem. Então você tem essa questão associada à lesão renal. Beleza? Uma coisa curiosa, que foi o motivo desse último estudo, e aí outros vieram depois para mostrar essa relação, é essa questão do paciente com retinopatia. Gente, isso é um macete muito bacana, viu? E eu tenho visto muito disso e tenho adaptado esse tratamento nos meus pacientes, por quê? principalmente no SUS, o que a gente percebe? Uma demora muito grande desses pacientes com retinopatia de conseguir o tratamento oftalmológico. Então, desde quando saiu esse estudo, eu tenho mudado muito a minha conduta, sabe? Então, o que esse item fala aqui? Em adultos com diabetes tipo 2 e a retinopatia diabética, é sugerido o uso de fibrato, fibrato, em adição à estatina, que provavelmente ele já está usando, já pelos fatores de risco, para diminuir a progressão da retinopatia diabética. E aí, eu botei os dois principais estudos que mostraram isso e, na verdade, o efeito é direto. Aí, não tem nada a ver com baixar triglicerídeo. Aí, é o fenofibrato, principalmente, o fenofibrato como molécula protetora da progressão da retinopatia. Aí, meninos, não tem nada a ver com o nível de triglicerídeo. Ou seja, em outras palavras, o paciente diabético tipo 2 com retinopatia diabética, ele pode tomar fenofibrato para que não evolua pior a sua retinopatia, mesmo com níveis de triglicerídeos normais. A proteção é do medicamento. Olha que coisa curiosa. E, desde quando esses estudos saíram, eu, principalmente, no paciente do SUS, que demora séculos para poder ter a sua consulta marcada, geralmente, em Belo Horizonte, onde a gente vai fazer terapia com laser para poder tratar a retinopatia diabética, eu faço questão de entrar com o fenofibrato e explicar para ele. Uma coisa é ser um paciente que diagnostica a retinopatia hoje e vai tratar amanhã. outra coisa é o que a gente vê lá no ambulatório. Pacientes diabéticos tipo 2 com diagnóstico de hemorragia, de retinopatia diabética proliferativa, que tem que fazer fotocoagulação e, geralmente, faz pelo SUS em Belo Horizonte, demorando seis meses, um ano. E aí, desde quando esses estudos saíram, eu faço questão de iniciar o fenofibrato nesses pacientes. lembrando que aí a relação não é por baixar triglicerídeo, é simplesmente pelo efeito direto do fibrato na lesão da retina. Beleza? Então, uma coisa bem curiosa que eu quis deixar aqui. O diabetes tipo 1 ele é bem pouco falado, vamos dizer assim, nesse esporte, porque o diabetes tipo 2 ele é o paciente mais aterosclerótico, mais portador de síndrome metabólica. O diabetes tipo 1 tem praticamente só um item a respeito dele. Falando que nesses pacientes com diabetes tipo 1, com 40 anos ou mais, ou duração do diabetes maior do que 20 anos, e ou complicações microvasculares, nefropatia, retinopatia e neuropatia, é sugerida a terapia com estatina independente do risco cardiovascular. Por quê? Pensem uma coisa, entre os diabetes tipo 1 e tipo 2, qual tem o começo mais abrupto, qual tem o começo mais repentino? O tipo 1. Ou seja, esse paciente ele não teve tempo de evolução, ele não veio de um quadro arrastado, que foi como se fosse a ponta do iceberg. Ou seja, algumas alterações já vinham acontecendo metabolicamente falando, obesidade, dislipidemia, hipertriglicidemia, sedentarismo, hiperinsulemia, aí depois... Não, não é. O diabético tipo 1 tem aquele processo de insulite, tem um fator desencadeante, ele abre o quadro. Ou seja, quando você diagnostica o diabetes tipo 1, o diabetes, propriamente dito, não teve tempo para lesar nada, não teve como ter comorbidade, porque ele acabou de acontecer. Então, você tem que tratar de acordo com o tempo que o paciente tem a doença. Então, se o paciente é diabético tipo 1, por exemplo, recém-diagnosticado, a gente não se preocupa em ficar fazendo rastreio de neuropatia diabética, saber se o rim dele tem lesão ou não, porque ele acabou de ficar diabético, não tem tempo de doença ainda para causar prejuízo. Então, aí você respeita essas recomendações. Se ele é diabético tipo 1, tem mais de 20 anos de doença, ou tem mais de 40 anos de idade, e obviamente um paciente com mais de 40 diabéticos tipo 1, com certeza vai ter muitos anos de DM1, aí sim você já vai conservar esse paciente com alto risco cardiovascular. Mas se for um paciente com recém-diagnóstico DM1, não, não vai. Beleza? E aí você vai baixar o LDL, vai querer, já que é de risco cardiovascular aumentado, ser menor do que 70, beleza? 70. E lembrando que não pode ser usado em pacientes gestantes ou que queiram engravidar. Beleza? Você não pode. E se tiver lesão renal, como a gente falou, também vai ter que tratar da estatina independente do risco cardiovascular. Beleza? Então esse, na verdade, não é o guideline todo, ele é bem mais extenso do que isso, ele considera algumas outras coisas, mas essa é a base do nosso processo decisório. Essas são as principais recomendações quando você avalia um paciente por esses riscos para saber se realmente ele vai ter benefício. E, óbvio, todo paciente com risco cardiovascular aumentado, o benefício é não morrer. O benefício é o cara não ter um infarto nos próximos 10 anos. Então é o que a gente faz. Você estratificou o risco, você usou a calculadora e você vai decidir o tratamento. Nessa questão do tratamento, a gente viu que a sugestão para modificação do estilo de vida é praticamente obrigatória, principalmente naqueles pacientes intermediários. E assim, tem que tomar cuidado com o que você vai sugerir. Porque, como vocês estão vendo aqui, a questão do estilo de vida vai depender muito do nível de colesterol que o paciente tem e qual que é o seu objetivo. Então, por exemplo, se o seu objetivo é a prevenção primária, é tudo tabelado hoje, gente, por isso que eu falei para vocês que hoje a decisão de tratar um paciente ele é extremamente protocolar. Então, se tem uma prevenção primária e o paciente já tem níveis GLDL não tratados, menor do que 55, por exemplo, aí você pode só modificar o estilo de vida. O cara já tem um colesterol excelente o risco cardiovascular dele com certeza vai ser muito baixo. Está aqui, risco cardiovascular menor do que 1%. Então, só o estilo de vida vai fazer diferença. Beleza? Agora, olha que curioso. Mesmo que esse paciente tenha um risco cardiovascular baixo calculado, mas o LDL dele é maior do que 190, 190, praticamente todo paciente, vocês estão vendo aqui, todo paciente vai ter que tratar. E aí que a gente fica com uma coisa bem curiosa, que é o que eu mais vejo, inclusive, entre vocês, alunos me procurando às vezes no ambulatório, quando vocês fazem seu estágio lá comigo, me perguntando se está certo. eu estou vendo demais paciente jovem de baixo risco com LDL menor do que 190, menor do que 190, que já está pulando direto para o remédio. E não precisa, gente. Para esse paciente, um LDL menor do que 190 não significa nada. E aí eu vejo cardiologistas pegando um LDL de 160 num paciente jovem, fator de risco calculado menor do que 1%. Primeiro muda o estilo de vida. Primeiro faz dieta. Primeiro sai do sedentarismo. Não precisa tomar estatina. Por isso que eu falo para vocês que o mais importante hoje é calcular o risco cardiovascular. Fazer o ASCVD. E aí você vai ver em qual paciente se encaixa. Se você tem lá um paciente de alto risco cardiovascular, com valores cada vez mais altos do LDL, está aqui, esse esqueminha aqui, mais prático, impossível. Impossível. Para você entender até onde só o estilo de vida vai ser suficiente ou até onde o tratamento medicamentoso é obrigatório. Obrigatório. Beleza? Então fiquem sempre muito atentos hoje a essa calculadora. Lá no ambulatório a nossa conduta vai sempre essa. A gente está de sextão diante de um paciente lá no ambulatório e aí vamos tratar ou não vamos? Cálculo o ASCVD. Então a gente só vai discutir mesmo se for um quadro intermediário, mas a primeira coisa a fazer é calcular o ASCVD. Beleza? E aí o que eu falo para vocês, né? Ontem lá um primeiro grupo começou comigo no ambulatório lá no Vilela e aí um dos alunos perguntou assim Ah, professor, a gente tem que perguntar sobre a alimentação do paciente. Aí eu falei para você assim, olha, perguntar até pode, mas o que você vai fazer com essa informação? Me responda, menino, vocês aprendem nutrição na faculdade? Alguém já ensinou dieta para vocês? Não. Perfeito. Perfeito. Acabou. Discussão encerrada. E eu vejo na prática vocês fazendo o que lá no ambulatório? Perguntando detalhes da dieta e na hora de passar o caso falar assim para mim, olha, professor, o paciente tem uma dieta hipernatrêmica, hipoglicídica. Eu falei, mas em que você se baseou para saber a quantidade de sódio dessa dieta? Em que você se baseou para saber a quantidade de glicídio dessa dieta? Como é que você calculou isso? Então, eu particularmente recomendo o óbvio para vocês. Não entrem nessa discussão. A gente, como médico, basta saber se o paciente, sendo necessário uma mudança do estilo de vida, se ele tem ou se ele não tem um nutricionista que o acompanhe. Tem nutricionista que o acompanhe, aí sim a gente tem que saber se a coisa está bem adequada, se a preocupação desse nutricionista é com o nível de carboidrato, de proteína, de gordura, pelo quadro de base do paciente. Se ele não faz dieta com o nutricionista, então a gente considera nenhuma dieta. Porque se o paciente fala, eu faço dieta, que dieta? Quando você pergunta para o paciente diabético se ele faz dieta, ele fala que faz, mas na cabeça dele trocar o açúcar por adoçante e o pão branco pelo integral é dieta. Gente, isso não é dieta. Dieta é uma coisa supervisionada, dieta é uma coisa feita por um profissional. Nutricionista não tem outro. Nutrólogo não vai passar dieta. Beleza? Nutricionista. Ou tem ou não tem. a mesma coisa é atividade física. Vocês aprendem sobre a educação. Aliás, meninos, é uma pergunta que eu faço, uma pergunta óbvia, mas ao mesmo tempo é uma crítica. Eu acho um absurdo nós não termos na medicina cadeiras de nutrição e atividade física, já que influencia diretamente na saúde. É um absurdo, é um absurdo você ter que recorrer a procurar uma pós-graduação para poder aprender um pouco de dieta, um pouco de exercício. por exemplo, na medicina de exercício. A gente devia ter nas cadeiras mais básicas para consolidar o benefício dessas orientações em todas as patologias da medicina. Não existe contraindicação para exercício, a não ser algumas coisas esdrúxulas e óbvias. Mas não tem, e a gente não aprende nada disso. Então, se você está bem intencionado e querendo fazer que o paciente faça atividade física, oriente ele a procurar um educador físico. Você não vai mandar ele fazer alguma coisa. se a gente não tem capacidade técnica para isso. Beleza? Então, todas essas modificações do estilo de vida geralmente são multidisciplinares. Você vai ter que ir lá ter um educador físico e ter um nutricionista perto de você. E aí, cuidado, porque quando a gente fala sobre LDL, LDL, isso é diferente na hiperdricidemia, a modificação de estilo de vida, principalmente na atividade física, ela não é tão impactante quanto a modificação na dieta. Então, está aqui, quando você reduz o ácido graxo saturado, quando você reduz gordura trans, quando você aumenta a ingesta de fitoesteróis, quando você aumenta a fibra, olha o impacto que isso causa. Agora, quando você aumenta a atividade física, o impacto não é proporcional. Beleza? Então, cuidado de você pegar um paciente com hipercolesterolemia isolado e achar que ser ativo fisicamente vai ter um resultado muito grande e não vai. Não vai. Beleza? Com triglicerídeos, que é motivo da outra aula, sim, está aqui, a atividade física, ela aumenta a redução do triglicérides. Então, você realmente tem um benefício. Para o colesterol, nem tanto. Olha a dificuldade que é de você trabalhar com dieta com paciente. A gente não vê isso na faculdade. Então, você como médico pedir para que ele reduza a gordura total, que ele tenha lá 50, 60% da caloria total ingerida em carboidrato. Meninos, isso é uma segunda consulta em termos de tempo que você vai ter que esmiuçar a dieta dele para poder discutir. Então, por favor, tenham sempre um nutricionista perto. em relação à medicação, que é o tratamento propriamente dito, as estatinas são a principal classe de polipeniantes. A rosovastatina é mais potente que a atorvastatina, que é mais potente que a simvastatina. As outras, a gente não tem no Brasil. E, obviamente, a indicação já está mais do que definida pelos protocolos que a gente vem discutindo. Esse aqui é um mecanismo de ação fisiológico, ela reduz a hidroximetil, glutaril, coenzima A lá do fígado e por isso que o nosso colesterol cai porque você atua justamente nisso. E a pitavastatina ela foi a última a ser incorporada ao arsenal terapêutico, mas, realmente, ela é excelente em relação ao efeito colateral. Mas, em termos de potência, ela deixa um pouquinho a desejar. E esse aqui é o que eu quero que vocês entendam para não fazer besteira na hora de prescrever remédio. Então, olha só. A simvastatina, presta atenção nisso, a simvastatina que pega de graça, que dá no posto, na dose de 20 a 80, que a gente não usa 80, a gente não usa 80, vai fazer uma redução do LDL de 27% usando 20 a 42% usando 80. 80 de simvastatina você vai ferrar o fígado desse cara, ele vai ter dor articular, ele vai ter insônia, ele vai ter mialgia, ele vai ter tudo. A gente não usa, a gente usa no máximo 40 de simvastatina. Mas onde eu quero chegar com vocês? Se você aumentar a dose da simvastatina, se você começar com 20%, você vai baixar 27% em média o colesterol que esse paciente tem de base ali. Se você dobrar a dose da simvastatina, porque 80, 80 aumentaria para 42% de redução. Se você dobrar a dose da simvastatina para 40, você vai agregar valor aí numa redução de mais ou menos uns 15%. Por que eu estou pedindo que vocês tenham atenção nisso? Porque você vai ter que olhar o LDL desse paciente e saber se essa estatina que você está propondo vai atingir meta. Então, pega um paciente diabético de altíssimo risco cardiovascular que já infartou. Qual que é mesmo a meta terapêutica de LDL dele? DM2 que já infartou. Você quer o LDL menor do que quanto? Então, perfeito, Ana. 55. Aí o cara chega para você com LDL igual eu já peguei em consultório de 200. O LDL de 200. Gente, não precisa nem fazer conta. Se você usasse 80 miligramas de simvastatina, vamos arredondar para muito bom que fizesse o efeito de uma redução de 50%, eu atingiria a meta? sim ou não? Não. Perfeito, Ana. Então, você já começa a pensar na potência da estatina que você vai usar pelo efeito que ela promete. Entendeu? Se você usasse 80, que não usa, não usa, 40, 80, não usa. Se você usasse 40, baixaria uns 40%, 30%. de cara, sem fazer conta, você já ia ver que não era suficiente. E aí, provavelmente, você já ia ter que usar uma atorvastatina ou uma rosuvastatina, que quase que se equivalem aqui, mas vocês estão vendo que a rosuva é mais potente, e talvez, dependendo da evolução, já ficar ali com a carta na manga de associar uma segunda medicação, por exemplo, com o exetimibra. porque, talvez, dependendo do valor de base, nem os de alta potência no primeiro momento fariam tanto efeito. É claro, é que você vai dar o remédio, mas você vai sugerir a modificação de estilo de vida, vai encaminhar para o nutricionista e tal. Por exemplo, diabetes descompensado também piora a dislipidemia. Então, vendo isso no exame do paciente e melhorando também o diabetes, é provável que você tenha um benefício extra para baixar o colesterol. Mas olha essa questão de potência. E a gente tem uma relação, e olha essa relação, 80 miligramas de simvastatina tem praticamente o mesmo efeito do que 10 miligramas de rosovastatina. Por isso que a gente considera ela de alta potência. Beleza? Então, fiquem sempre atentos a isso. E aí, o benefício da estatina não é só baixar o colesterol, são os efeitos pleiotrópicos, estabilização de placa, diminuição do grau de inflamação do estresse oxidativo. Então, você tem outros benefícios aí que fazem a gente escolher. Mas os efeitos colaterais também não são fáceis, não. Você tem náusea, fadiga, insônia, depressão, mialgia, artralgia, cefaleia, lesão dermatológica, aumento de CPK, rabidomiólise. E você não pode dar para gestantes e nem para quem está amamentando em hepatopatia e hepatopatia aguda. Beleza? A hepatopatia crônica você não tem contraindicação. Mas se é gestante ou pretende engravidar ou está amamentando, você não pode dar estatina. E aí, como eu falei para vocês, a rosovastatina é de maior potência, mas cuidado que pelo protocolo novo a questão renal tem que ser considerada e aí você provavelmente vai ter que trocar pela atorvastatina ou pela simvastatina. Meninos, medicamentos, acessórios, hoje a gente tem praticamente usado só um. Então, por exemplo, você tem lá as resinas sequestrantes de ácidos biliares, mas aí pelos efeitos colaterais a gente usa muito pouco na prática. O ácido nicotínico menos ainda porque os efeitos colaterais são muito chatos, dá um rubor cutâneo, dá um calor no rosto do paciente que praticamente faz a maioria dos pacientes desistirem do tratamento. Fibrato a gente não usa para colesterol, então a gente bota aqui só por uma curiosidade. O fibrato, se você usar, vai ser para terapia coadjuvante da retinopatia diabética, vai ser obrigatoriamente para um triglicerídeo acima de 500, porque fora isso você vai usar a estatina. Agora, o ezetimib, ele sim é o mais usado. Ele é a ajuda terapêutica caso a estatina não dê certo. Beleza? O mecanismo de ação é diferente, ele vai inibir a absorção lá no intestino do colesterol e aí ele não afeta a absorção de vitamina lipossolúvel, isso é uma vantagem, e ele pode ser associado com qualquer estatina. Você pode dar junto, inclusive, existem inclusive formulações hoje com os dois ao mesmo tempo. E aí você pode dar os dois, porque aí você vai ter um potencial redutor do LDL bem superior. Então você vai aumentar em 20% a redução do LDL caso a estatina não tenha conseguido sozinho e tem pouquíssimos pouquíssimos efeitos colaterais. Beleza? É, terapia combinada como eu falei para você dar fibrato, só se o triglicérido for maior do 500. Agora, fora isso, como eu falei, a izetiniba ela é a maior associação que a gente tem. Essas são as que a gente tem disponíveis no mercado e as doses que você tem e mais uma vez com quanto que pode reduzir de peso. A última novidade que se fala hoje é uma coisa chamada PCSK9 ela tem uma terapia imunológica e a princípio ela tinha sido descoberta como uma vedete do tratamento da dislipidemia mas ela hoje ela é usada praticamente para as dislipidemias genéticas extremamente graves e que com certeza não vão responder à terapia convencional. Beleza? Então está aqui, quando você vai usar? quando você diagnosticar a forma homozigótica da hipercolesterolemia familiar que aí você vai ter que fazer um teste genético para isso ou o paciente que tenha a polipoproteína B extremamente alta na verdade não é nem pelo valor é pelo diagnóstico que você está dando dessa dislipidemia genética vamos dizer assim. E aí hoje hoje a recomendação é você usar por exemplo se você tiver um LDL de 500 eu particularmente nunca vi nunca vi mas é descrito então são casos assim extremamente específicos graves em que você vai usar o PSS-K9 o problema está aqui a gente tem no mercado brasileiro o Praluente que é um medicamento que é o único disponível no mercado brasileiro em que você usa ele semanal e aí qual que é a grande questão o preço depois para quem tiver curiosidade pesquisa lá no Google bota lá preço Praluente Brasil e você vai se assustar com o preço desse tratamento então ele é o maior impeditivo a ponto do próprio representante desse medicamento quando vai no consultório o discurso dele é desanimador ele fala doutor estou vindo aqui eu sou representante do Praluente sou gelazur falar já PCS-K9 sim está aqui é assim que funciona mas não vou negar não praticamente impossível o paciente conseguir usar realmente o preço dele é proibitivo beleza e aí quando eu falei para vocês a questão de discutir com o paciente a questão do custo-benefício do risco-benefício é por isso estatina não é um medicamento isento de efeitos colaterais e não bastasse isso ainda pode piorar o diabetes que o paciente tem então muito cuidado com isso estatina aumenta a glicose isso é fato isso não é teoria da conspiração então você tem que saber em quem você está dando você pega um paciente jovem por exemplo com risco baixo com níveis de LDL não tão altos em que o estilo de vida tem que ser recomendado primeiro para que você vai submeter um risco desse não vai então muito cuidado porque realmente a gente vê muitos erros desse aí então você tem estudos provando esse aqui é um deles que você tem associação do uso de estatina com desencadeamento de diabetes não é só piorar o que o paciente tem não é causar diabetes e aí outros você tem associação com depressão com dor articular com insônia e tal e muito cuidado nessas coisas populares que a gente ouve o paciente falar por exemplo o que a gente mais ouve lá eu fiz questão de pesquisar é o efeito da berinjela da água da berinjela o paciente bota a berinjela na água do dia para a noite da noite para o dia a água extrai lá algumas coisas da berinjela e o paciente toma aquela água e aquela aquela substância a própria berinjela faria o LDL do paciente baixar esse estudo existe e ele provou que isso só funciona com o coelho e não funciona com o ser humano não por estudos convencionais beleza então se o paciente faz associado a qualquer outra coisa que ajude beleza eu também não condeno não que a berinjela coitada mais natural impossível mas muito cuidado para vocês não entrarem na onda do paciente que está dizendo que vai estar fazendo isso e que vai esperar baixar o colesterol não não vai funcionar e mais uma vez eu volto a falar que a gente tem que calcular o risco cardiovascular para poder tratar esse paciente beleza beleza meninos dúvidas tudo tranquilo resumindo né estratifiquem o paciente aprendam a usar o ASCV e eu até encorajo vocês a dar uma pesquisada abram esse aplicativo não precisa nem baixar o aplicativo você pode abrir no google direto bota lá ASCVD vai aparecer lá o risk calculator e aí simula algumas informações e olha que interessante que é o que é a quantidade de informações que ele vai te falar é muito 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 legal beleza meninos obrigado semana que vem a gente encerra a nossa deslipidemia falando de triglicerídeos combinado a provinha a provinha de vocês vai até a aula de amanhã dia da próxima até deslipidemia os outros temas a gente vai fazer uma segunda provinha depois mais pro final beleza então até a aula da próxima cai na provinha estudem direitinho a gente vai fechar o horário e a data o dia certo com vocês já já combinado obrigado meninos boa semana pra vocês se cuidem viu beijos